Esther tem quatro aninhos, quando não está na escola, passa grande parte do tempo brincando, mas nem sempre foi assim. A primeira vez que a Esther teve acesso a um celular para ver vídeos foi apenas com um aninho de idade e já aprendeu logo ali a mexer, já se interessou bastante. No começo ela tinha esse hábito de ficar ali até que vocês perceberam que não fazia tão bem, às vezes ficava até o dia todo. Justamente, a gente percebeu que chegava a hora do almoço, ela não queria almoçar, a fome tinha sumido, ela não queria brincar de outras coisas, não queria conversar com a gente. Aí a gente teve que chegar no consenso, teve que ir tirando o celular dela. As birras também aconteciam quando era para tirar ali. Demais, ainda acontece, mas a gente tenta resolver, tenta contornar. A auxiliar administrativo diz que hoje a filha quase não usa o aparelho e sempre que quer ver um vídeo, pergunta. Mamãe, pode ir esse? Mamãe, pode ir esse, pode. Mas bastam alguns segundos com o celular na mão para começar a luta. É uma luta, Marielle. É uma luta. Mas tem que entender. Tem que entender, vai fazer o que? Ela não tem opção. Tem que explicar porque não pode e aí muda. Não, com certeza. Eu já expliquei para ela, já falei. Ela mesma já tem o próprio julgamento. Às vezes ela vira para mim e fala, nossa mamãe, ele falou uma coisa muito feia. Esse pode. A mãe diz que se preocupa com o conteúdo assistido pela filha. Muitos vídeos que parecem inocentes, não são. Mesmo no YouTube Kids, que tem lá a indicação da idade dela, começou a passar uns vídeos que eu não achava legal. Alguns desenhos que falavam coisa que não era legal. Uns youtubers que ela assistia. Aí eu resolvi tirar dela. Cíntia também tem duas filhas e mesmo sendo psicopedagoga, enfrenta algumas dificuldades em casa. Eu sou divorciada, né? A gente tem guarda compartilhada na casa do papai. Elas podem mais usar celular do que na casa da mamãe. E é bem difícil, às vezes, controlar o nível de estresse, porque elas querem assistir aquilo, elas querem ver aquilo. E a gente vai tentando dar uma controlada com outras brincadeiras. Em casa a gente usa muita brincadeira. Mas como profissional da área infantil, ela alerta que a internet também pode ser aliada na educação dos filhos. É só o pai ir lá e monitorar. Tem muito conteúdo bacana, tem muitas opções de brincadeiras lá. Tem muita gente ensinando como... Ai, essa onda do slime, por exemplo. Tem muita gente que acha que é um absurdo, mas alivia o estresse da criança também. E ela está fazendo uma construção. A Organização Mundial da Saúde aconselha que menores de dois anos de vida não tenham acesso ao celular. O que quase nunca é seguido. Por isso, essa psicóloga explica. É preciso o limite e a supervisão constante dos pais. Caso contrário, as crianças podem lidar com uma série de problemas. A criança pequenininha que tem aí muito tempo de acesso, ela acaba tendo o seu sono prejudicado, a sua saúde mental prejudicada. E a criança vai crescendo, a gente vê outros sintomas aparecendo e prejudicando de forma mais agressiva. Como a depressão, a ansiedade, a hiperatividade. Atrapalha na escola, atrapalha nas relações. E aí a gente vê realmente essa criança ladeira abaixo e a gente vê esse problema tão grande entre os adolescentes. A questão do suicídio, que a gente precisa chamar a atenção dos pais. E essa depressão, que é o mal da nossa humanidade hoje. Ela ainda aconselha que os pais estimulem os filhos a brincar como antigamente. Que a gente estimule as crianças a brincarem, a esbarrar um com o outro, a se frustrar na brincadeira. A aprender sobre regras, sobre o seu próprio corpo, sobre o espaço do outro. Que a gente volte às crianças esse olhar tão importante da brincadeira. Porque a gente acredita muito numa coisa. Vou cantar aqui, pode? Pode. Quem gosta de brincar será um adulto bem legal.